O prêmio é convidativo e vale a pena enfrentar as longas filas que já estão se formando. Já pensou em entrar 2022 com 350 milhões de reais no bolso? Aliás, na conta, se for deixado na poupança, pode render mais de 1 milhão e 700 mil reais. Há quem esteja pensando em melhorar de vida, mas também ajudar o próximo. É realmente uma mudança radical e a gente joga na esperança de ganhar para nos beneficiar e ajudar outras pessoas também. Porque com a grana dessa não dá só para a gente. Muitas pessoas carentes, muitas pessoas com necessidade e é bom a gente pensar em ajudar o próximo também. Nesta lotérica, que já premiou duas pessoas em 2021 em Caxias, o desejo é poder conceder essa bolada milionária neste final de ano. Está sendo bem procurado, né? Porque já está perto de acontecer, já realizar o sorteio. E temos vários bolões aí. O pessoal está vindo aqui, como vocês veem. A maioria está aqui cheia, mas é comprando bolões da Mega da Virada, que está em 350 milhões. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 17 horas desta sexta-feira, dia 31, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online ou pelo app Loterias Caixa. O sorteio do concurso 2440 será realizado a partir das 20 horas desta sexta-feira e será transmitido ao vivo em TV aberta, mas também é possível acompanhar pelas redes sociais das Loterias Caixa.